Olá, os ministros da primeira sessão mantiveram a demissão do ex-reitor da Universidade de Brasília, Timotimo Holland, após processo administrativo disciplinar que apurou irregularidades na aplicação de verbas públicas. O ministro relator, Benedito Gonçalves, não verificou nenhuma ilegalidade que justificasse a intervenção do STJ. O ministro Antônio Carlos Ferreira decidiu que compete à 13ª vara do trabalho de Brasília decidir sobre todas as questões relacionadas ao leilão do Torre Palace. O antigo hotel está abandonado desde 2013 e ex-empregados lutam na justiça para receber direitos trabalhistas. Ao analisar o conflito de competência entre a vara do trabalho e a vara de falências, o ministro explicou que a jurisprudência do STJ prevê a escolha pelo juízo que decidirá sobre múltiplas penhoras do mesmo bem e que entre credores cíveis e trabalhistas cabe aos trabalhistas a preferência legal. Já com relação aos manifestantes que protestam desde o dia 7 de setembro e permanecem acampados na esplanada dos ministérios em Brasília, o ministro Joel Ilan Paciornik negou o pedido de salvoconduto coletivo. Eles pretendiam que a polícia fosse proibida de retirá-los do local e de criar qualquer restrição ao exercício da liberdade de locomoção, expressão e reunião até o dia 20 de setembro. Mas para o ministro, o pedido não apresentou prova da existência de ordem para retirada dos manifestantes nem comprovou de qual autoridade teria partido a suposta determinação, o que inviabiliza a análise da competência do STJ para julgar o pedido. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!